Você quer dar uma apimentada aí na sua relação? No seu namoro, no seu casamento, sair da rotina? Você quer dar um fogo a mais aí na sua relação com seu parceiro, com sua parceira? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te passar algumas dicas e te contar toda a minha experiência com o tesão de vaca, tá? Se ele realmente funciona, se ele realmente vai fazer efeito pra você, se vai ter algum efeito colateral que é muito importante, tá? E se ele realmente é bom, né? Ele vai também te dar aí todo aquele tesão que ele promete dar, tá? Pra você ter uma relação aí com muito mais fogo com seu parceiro ou sua parceira, tá? Eu já utilizo o tesão de vaca, né? Já tem mais de um ano, tá? E gente, aqui na minha casa a gente não fica sem ele, tá? Porque ele realmente é um estimulante sexual muito bom. Inclusive, né? Todas as minhas amigas utilizam, todas não, né? A maioria utiliza, né? Com seus parceiros, com suas parceiras. E todas gostam bastante, tá? Inclusive, elas também não ficam sem. E como já faz mais de um ano que eu utilizo, eu posso te dizer com bastante propriedade que ele dá uma apimentada aí muito boa na sua relação, tá? Quando você for usar, você não precisa ir usar todo dia, tá? Só tomar, fazer a utilização somente na hora que você for fazer a relação, tá? Você pode estar aplicando eles aí uns 5 minutos antes da relação, que você vai ter um resultado muito bom, um resultado de muito tesão, tá? Na hora aí de ter relação com seu parceiro ou com a sua parceira, você pode também aplicar na bebida, tá? Ele não dá gosto, não tem efeito colateral. Ele não vai mudar a bebida, tá? O gosto da sua bebida, nem a coloração, nem a cor da bebida. Você pode colocar ele no refrigerante, na cerveja, no gin, na vodka, enfim, no que você quiser. Ele é liberado, né, pra qualquer tipo de bebida alcoólica. E como que você vai colocar ele na sua bebida? Você vai aplicar 20 gotas, né, do tesão de vaca na bebida que você vai tomar, tá? Você vai botar aí 20 gotinhas. Pode tomar homem, mulher, gente, qualquer idade, 20, 30, 60 anos, qualquer idade pode estar tomando o tesão de vaca, tá? Agora eu te falo, se você for colocar na bebida de alguém, é preciso a pessoa ter que estar sabendo, tá, gente? Porque ela vai dar um fogo tremendo nessa pessoa e ela não vai entender nada. Então, assim, não coloque escondido, tá bom, amiguinhos? Mas, se por acaso você colocar e a pessoa não saber, pode colocar tranquilo. Porque na composição do tesão de vaca, tem extrato natural de guaraná, catuaba, água mineral, canela, aroma, taurina. Todos esses componentes do tesão de vaca são naturais. Por isso, é um produto 100% natural, então ele não vai ter efeito colateral nenhum, a não ser te dar muito tesão, tá? As únicas pessoas que não podem tomar o tesão de vaca são gestantes, hipertensos, isso aí não pode fazer a utilização do tesão de vaca, tá? Caso ao contrário, você pode tomar à vontade, tá? Uma coisa que eu falo pra vocês, pra vocês terem cuidado na hora de comprar o tesão de vaca, tá? Não comprar aí Mercado Livre, OLX, Facebook, grupo de Facebook, né? Porque, assim, gente, eu só compro no site oficial, porque tem muito produto do tesão de vaca falsificado, mas é muito mesmo, gente. E o verdadeiro, tá? Só vende no site oficial. Eu não vou mostrar aqui o tesão de vaca, eu vou botar a fotinha aqui do verdadeiro pra vocês verem, porque o YouTube, ele tá derrubando os vídeos que tá mostrando o tesão de vaca, tá? Então, por isso que eu não vou mostrar. Então, o verdadeiro, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário, tá? É só você clicar que você vai ser redirecionado direto pro site, tá? Então, gente, eu já compro há mais de um ano, tá? É o site que eu já compro há muito tempo. Então, assim, nunca tive problema com esse site, pagamento, entrega, tudo rápido, nada, nada, nada. Então, eu aconselho vocês comprarem no site oficial, tá? Lá também, parcele em 12 vezes foi o que eu comprei, né? Parcelei em 12 vezes, tá? Você também pode pagar no boleto à vista. E eu sempre compro, gente, sempre compro 5 frascos, tá? Que é o maior kit que tem lá, tá? Então, eu digo pra você um conselho. Não comprar só um potezinho. Por quê? Porque acaba muito rápido. Você vai gostar e você vai querer outro. E aí, você vai ter que pagar outro frete. Então, eu acho melhor você comprar um kit maior, tá? É o meu conselho, que foi o que aconteceu comigo. Comprei um e quis comprar mais, paguei outro frete. Se você achar que vem muito e tal, você pode dividir com as amigas, né? Então, eu acho melhor você pegar o kit maior. É um conselho que eu te dou, tá? E também, você comprando um, você vai ter que pagar... Depois que você vai querer comprar mais, vai ter que pagar outro frete, né? Então, assim, com certeza é mais vantagem você pegar um kit maior que você vai até ganhar desconto. Você vai ver lá no site, tá? Porque, assim, gente, o produto, ele tem 20ml. Então, não vai durar tanto tempo. Então, é melhor você comprar logo um kit que vem mais. Que você vai poder usar e acabar, continuar usando um. Tem que esperar vir um outro, pagar outro frete. Enfim, é bem mais vantagem. Então, tá bom, gente. É isso. O produto funciona. Funciona muito. Vale super a pena, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou responder todo mundo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.